O que aconteceu com a gente Foi somente culpa sua Não adianta me impedir O meu abrigo Você quer voltar comigo Só porque está na rua Fique sabendo que ninguém mais te espera Se o castigo de uma fera Seu instinto continua Não vale a pena lutar por quem não merece Quando as partes reconhecem Chega em frente tudo bem Eu não te quero, não Não acredito em sua confissão O que fizeste ao meu coração Com este gesto Perigoso e seu pai Eu não te quero, não Pra te perder pela segunda vez Para de lutar tudo o que me fez Do teu amor Só levo desvantagem Fique sabendo que ninguém mais te espera Se o castigo de uma fera Se o castigo de uma fera Seu instinto continua Não vale a pena lutar por quem não merece Quando as partes Quando as partes reconhecem Quando as partes reconhecem Segue em frente tudo bem Eu não te quero, não 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 acredito em sua confissão O que fizeste ao meu coração Com este gesto Perigoso e selvagem Perigoso e selvagem Eu não te quero, não Pra te perder pela segunda vez Para de lutar tudo o que me fez Do teu amor Só levo desvantagem